Ei, já sabe quem é né? Ô, Pelopo, Pelopo, tem a voz Chama, meu gato, pedo Alô, soma no vídeo, MC Dani É assim ó Vai, vai, vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado e já bolei o vinho No espelhado vai sentar gostoso Senta com força, senta no macete Pelopo, lança pra ela essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Toca com o carinho, toca com o amor Toca com o carinho, toca com o amor Ela fez 12 de fitinho, olha que pilantra sapado Ela fez 12 de fitinho, olha que pilantra sapado Vai entrar na vara Vai entrar na vara Vai entrar Chama na pressa, mo filho Soca, 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 saca, saca, saca do abo Vai não, Joey, vai E desce onde parou quem me caciu Soca, saca, 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 saca do abo Soca com o carinho, saca do abo Eita, peraí que a minha boca tá cheia de custos. Engolim, ó. Passando em pó, pô, pô. Eita, amoresta. Mistura isso, papo, gravando tudo, viu? Tá aí o som do grave estourado dos paredões. Vai rebolando gostosinho pra mim. Eu tô chapado e já bolei o fim. Infininho, hein? Só foi um gosto de burro. Aqueles com um ré de papacolho que o cabaixa no meio da rua. Ó, chama. E felope lança pra ela essa terra é coisa. Parecia até verdade, tanto raio que brotou. Parecia até verdade, tanto raio que brotou. De novo? Toca cocairinho, toca cocairinho, toca cocairinho, toca cocairinho, toca cocairinho, toca cocairinho. Ela fez bronze de fitinha, olha que pilantra safada. Ela fez bronze de fitinha, olha que pilantra safada. Ai, vai entrar na vara. Vai ser espesado, vai. Eu disse vai entrar na vara. Chão, vai. Saca, 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 saca do apo. E desmanipado que me empateu, saca, 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 saca do apo. Toca cocairinho, saca do apo. Bugi do cavaco. Ou alagoano estourado. DW Barbie Shop. Eu passei com o Flávio Porverides. O melhor de Campina Grande. O melhor do mundo. Eu passei tudo no revestimento. Vamos botar isso no meio do meu carro que eu tô vendo tudo por aqui por trás. Bye.